Uma ótima tarde! Estamos chegando para dar sequência à programação de sábado à tarde aqui da TV Nativa Rede Record. É o Saber Mais entrando aí na sua casa. Olha, fique com a gente porque hoje preparamos muitas atrações. Na Receita da Semana, Chef Braio ensina a fazer um chocolate, que é um pé de moleque com chocolate. E vamos até o Centro Especializado em Emagrecimento Roberta Malaguez com as dicas de saúde. E vamos até a Colônia de Pelotas conhecer o Templo das Águas, um local com uma beleza natural incrível. Vamos ser recepcionados pelo músico Marco Gottinari, que é o proprietário. Mas para a gente começar as nossas atrações de hoje, vamos logo ficando bem informados com as atrações aqui da nossa Zona Sul do Rio Grande do Sul. Vem aí a nossa Agenda Cultural. Deco Rodrigues conversa com o nosso destaque, que é a banda Showchila, que se apresenta hoje à noite no Galpão Satolepe. E depois, claro, mais dicas para você. É isso aí, Léo. Mais um destaque do programa Saber Mais, aqui com a Agenda do Ecult. Hoje eu vou conversar com uma banda local. Bruno, eu vou pedir que tu me apresente o resto da banda e conte um pouco aí da história de vocês. Cara, esse daqui é o Matheus Bastos, guitarrista. Ele é o baterista, Soares, Gabriel Soares. Aqui lá é o baixista, Vinícius Werner. Cara, a gente tinha a Vector antigamente, que era uma banda de rock gaúcho. A gente fazia cover de Cachorro Grande, TNT e tal, e tinha algumas músicas próprias. A gente acabou parando por causa da faculdade do Vinícius e do Gabriel. E daí foi entrando em ato a banda e a gente acabou. E aí esse ano ainda o Matheus, guitarrista, pediu pra gente voltar e tal. Só que com uma proposta diferente, que era fazer um rock britânico e tal. A gente não ia fazer nenhuma música própria, a gente ia tocar Arctic Monkeys, Killers, bandas assim. E acabei pegando as músicas da Vector de novo e trazendo pra nova banda. Pra gente ter uma proposta de fazer um som próprio de novo. E daí a gente tá aí tocando e tal, nos convidaram pra fazer o tributo ao Strokes, que é a banda que mais nos influencia, digamos assim. Los Hermanos nos influencia bastante. Acho que é isso, basicamente. Então é hoje à noite, eu vou pedir que tu explique um pouco mais desse projeto, que é o Toca o Disco Inteiro Aí, né? E qual é a banda que vai estar acompanhando vocês e o que mais o pessoal pode esperar, além de composições próprias de vocês, o que vai acontecer hoje à noite. O Toca o Disco Inteiro Aí é um projeto que tem desde o ano passado, ou retrasado, não sei exatamente dizer. E ele foi feito pra pegar um disco de grande sucesso da banda e tocar ele inteiro, obviamente. Trazendo mais algumas músicas e tal, porque senão ia ficar muito curto o projeto. O que a gente vai fazer é pegar o Easy Zito, que é o primeiro disco do Strokes, que foi o marco da nova geração. E tocar ele inteiro junto com músicas do segundo CD, terceiro CD, quarto CD, o último no caso. A The Woods vai estar encerrando a noite com um baita show. Essa foi a banda Showchila. Em seguida, então, vamos ouvir o mapa-linha deles e, na sequência, outras dicas culturais aqui na agenda do E-Culte e no programa Saber Mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Neste sábado, Carize Santos Acústico, no Gaudi, pós 21 horas. Ainda neste sábado, a Notter Dimension, na The Way, pós 23 horas. Segunda-feira, Luiz Wagner, no 7 ao 8 a 3, pós 18 horas e 30 minutos, com entrada franca. E esta foi a nossa agenda cultural de hoje. E se você curte Strokes como eu, fica aí uma ótima dica, né? Agora vamos direto para o Centro Especializado em Emagrecimento, Roberta Malaguesco, com as nossas dicas de saúde. Bom, pessoal, a primavera está chegando e logo em seguida vem o verão. E a gente busca perder o excesso de peso com vários tipos de dieta, que elas podem ser perigosas para a saúde. Só que a gente aqui no centro intervém com a prática de exercício físico, algumas dietas radicais, que a Jack vai falando um pouquinho para nós sobre isso. Pessoal, a dieta que está sendo muito utilizada agora, no momento, é a dieta rica em proteína e restrita em carboidrato. Aqui no centro, a gente usa essa dieta associada ao exercício físico para a melhor definição da massa muscular do aluno. Claro que para isso é preciso que o treino, o exercício físico que a pessoa esteja fazendo, esteja adequado para receber esta dieta. A dieta é constituída com bastante proteína. Então, o que vai nessa dieta? Vai bastante frango. Claro que este frango tem que ser consumido de uma forma adequada, ou seja, retirar toda a pele, que é onde se concentra mais gordura. Tem que ser preparado de forma adequada também, ou seja, refogado ou apenas grelhado, de preferência numa panelinha teflon. Bastante derivados de produtos à base de soja. Leite, iogurtes, o queijo e também um bom aporte de frutas e verduras. Com isso, nós diminuímos o índice de carboidrato que nós comemos durante o dia. Ou seja, aqueles produtos mais maçudos, como pão, arroz, massas, batatas, aipim. Todos esses cereais a gente acaba diminuindo na ingestão durante o dia e acaba consumindo produtos mais leves, alimentos mais leves, que são a base mais de água. São as frutas e verduras, como eu já disse para vocês. Então, fica a dica aí da nutricionista. E esse tipo de associação na parte nutricional com exercício físico é importante porque realmente a gente leva a perda de massa gorda do aluno e não a perda de peso que acaba perdendo essa massa muscular. Isso já que faz pós exercício ter essa ingestão maior de proteína me auxilia para que ele realmente consuma o seu gasto energético, a gordura e mantenha essa massa muscular no seu corpo. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas olha, não sai daí porque no próximo bloco vem chegando o Chef Brian com a Receita da Semana. E ainda no programa de hoje, vamos até a colônia de Pelotas conhecer o Templo das Águas. E agora a gente vai para um passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo. E aí E aí